Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Belas Artes, eu sou o Nauro Silva, é uma satisfação imensa ter vocês aqui, e nesse vídeo a gente vem trazendo aí um conteúdo aí bem interessante para vocês que pretendem de reformar o seu apartamento, de suas ideias inovadoras aí, então aí a gente vem aí junto com o nosso arquiteto Alex aí, trazendo uma proposta bem bacana aí, principalmente na parte de toda iluminação, né, onde a gente vai estar deixando o ambiente bem claro, bem iluminado aí, com várias fitas de leque, tanto na marcenaria, quanto no teto, né, a gente também vai estar adicionando nichos aí, indústrias, bem bacana aí, bem legal, a gente vai estar fazendo toda a remoção aí, né, desse revestimento, levanta pela família, vestindo conosco aí, no campeonato, no campeonato, é muito bonito aí, sempre aqui em grande campeonato, e vem com a gente aí nesse vídeo, então vocês estarem acompanhando aí o antes e o depois, todo passo a passo, né, toda a parte de paginação, que a gente vai estar executando aí no revestimento, então as mudanças vão ser bem legais, se você gosta desse tipo de conteúdo, né, se inscreve aí no nosso canal, nos acompanhe também no nosso Instagram, vem comigo nesse vídeo, vamos que vamos, vamos pra bagunça! E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Estamos aqui no bairro do Prado, aqui no Recife, aqui em Pernambuco, aqui, dando início aqui a reforma aqui do apartamento, onde a gente vai colocar todo o piso aqui, o revestimento aqui das paredes aqui. A gente já começou aqui o processo aqui de desmontagem aqui das portas. Essa é a planta do apartamento aqui, o projeto aqui que a gente vai estar executando aqui. Com algumas modificações aqui na eléctrica. Tem bastante serviço aí, né? Apanha a gente aí pra estar mostrando esse resultado que não é vocês. Porta, guarda-corpo, lavatório, tudo desmontado. Os vasos. A gente remove as portas pra poder facilitar, mas aqui a gente também já fez a moção, ó. Aqui, de uma maneira, a gente removeu aqui, tá? Também removemos o vaso sanitário daqui. Infelizmente aí, a pia, ela não mais não conseguiu tirar ela inteira, porque ela era muito fina e muito longa. Então, ela acabou trincando aqui no meio. O resto, você já pode vir... Falei que eu ia fazer uma bagunça. Minha mãe sempre disse que eu era bagunceiro. Bom dia aí pra todos vocês aí. A gente tá pegando. Fala pra Papai Noel que os sacos de brinquedos já estão todos cheios. Já pode vir no chá. Já pode vir no chá. Um bom dia! Vamos lá. Hc confiesa, amém. Fala pra Capai Noel. Quais toim foi na praia? Quais além do chá. Fala pra verändert, a segundaaler e da bientôt. Ó, tô fazendo aqui a sala dela A questão do perfil de LED que eu te falei, ó Ele vem assim Que aí termina a porta, né? Passa a porta Vem um perfil em L, faz um L Na frente vem a mesa Que essa mesa é alinhada com essa parte aqui, ó Entre as duas portas A que vai dar na cozinha e no corredor A mesa é alinhada com esse quadrado aqui Com esse... Essa parte dessa parede aqui Em frente a ela Aqui atrás a gente vai fazer uma parede de... Espelho Vai colocar um espelho até a porta Aí vem o sofá Aqui em cima as croicas Eu vou fazer uma imagem dela aqui Rápida pra tu ver 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 Rápida pra tu ver